Tudo no centro de Palmas, a polícia realizou o monitoramento, as prisões e as apreensões. As diligências em torno dessa situação aconteceram já no período da manhã, quando houve uma denúncia de tráfico de drogas no local, seria ali no centro da cidade de Palmas. Então começou através do serviço reservado do terceiro batalhão, um monitoramento no local, onde foi realizada filmagem e foi observado que várias pessoas entravam e saíam do local. Aí já no período da tarde, então foi realizado a este indivíduo uma abordagem, sendo localizado com ele já alguns produtos ilícitos em dinheiro, bastante quantidade de dinheiro. Apreensão de crack, cocaína, mais de R$ 2.720, 18 munições calibre .38 intactas, dois celulares e duas balanças de precisão. Os dois homens presos já possuem passagens pela polícia. Pela quantia de dinheiro e a característica de muita nota trocada, já mostra o volume de vendas deles, ainda mais de indivíduos já conhecidos que foram presos também por esse crime. Cabe o destaque ali por todo o trabalho realizado das equipes. Os presos e os produtos apreendidos foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Palmas. A população pode e deve continuar denunciando. A população tem total liberdade de estar discando ali os 190 ou parando em uma viatura para falar de alguma situação ilícita que possa ter verificado. Seja perto do seu trabalho, perto da sua residência, a polícia militar está de posição para atender a sociedade. A folha brasileira pode ser de oportunidade. Quando eu voltar